Ok, ok, verdadeiro motivo, Priscila Alcântara revela agora aqui no TV Fama o motivo da saída dela do, daquele reality da Ivete Sangalo, cantor mascarado. Será que ela foi mascarada? Priscila fala pela primeira vez, por que não faz mais parte do time do The Masked Singer Brasil? Mas eu também tô sentindo falta, foi um programa que eu amei fazer. Priscila foi a grande vencedora da primeira temporada com a personagem Unicórnio, depois se tornou o braço direito de Ivete na apresentação, direto dos bastidores, sendo substituída por Kenia Sadê nessa temporada. Encontramos com Priscila no ensaio da Anitta. Corre algum risco de Priscila subir em cima do palco, dançar e cantar com Anitta? Ah, eu não sei, tem aquele momento que a gente só, nesse momento com certeza eu estarei muito disposta, porque eu amo, eu amo, no ano passado eu me diverti muito, estou muito feliz de estar aqui de novo. Poderiam fazer um feat, eu acho que daria um lance bacana, cara. Eu acho também, quem sabe, vamos deixar no ar, quem sabe o universo faz alguma coisa. Vamos deixar pro universo? Carnaval, como que vai ser o carnaval da Pris? Ah, a gente trabalha mas também se diverte, né, ano passado eu conheci outros carnavais aí do Brasil, quando tinha conhecido ainda Salvador e tal, então esse ano eu pretendo repeteco, que é bom demais. Olha, vai sola ou vai com o namorado? Eu não sei, ele não é muito do carnaval, né, ele vai se ele for trabalhar, eu vou de qualquer jeito. Ele é mais quietinho? Ele é bem quietinho, ele é bem, não é mais quietinho, ele é o quietinho. Isso é bom no relacionamento? É ótimo. No quesito assim, sabe quando é... Se você for um geminiano sim, que é o meu caso, sou geminiano, então um quietinho funciona bem, que equilibra. Você sabe que eu não quero te criar nenhum tipo de polêmica, pelo amor de Deus, mas eu tô sentindo falta de você no The Masked. Ah, é? Mas eu também tô sentindo falta, foi um programa que eu amei fazer, mas foi mais uma questão de timing, né, eu fiz três temporadas, então foi bastante. E aí como agora eu tô prestes a lançar o álbum novo, foi mais uma questão de não conseguir conciliar os dois trabalhos, mas eu amo cada pessoa que tá lá e todo mundo que tá lá tá fazendo um ótimo trabalho. Cara, que legal você esclarecer isso, porque a gente não sabia se havia a possibilidade de você continuar e você não conseguir por conta disso. É, foi mais pelo tempo do álbum, que é uma coisa que tá exigindo bastante de mim, aí acaba que pegar dois projetos muito grandes de uma vez fica complicado. Mas você pensa em um dia voltar a fazer algum tipo de coisa? Ah, eu amo TV, eu amo, eu amo TV. E você faz, gata? Sim. Como diz Ivete, com o pé nas costas. Se for uma oportunidade, um projeto legal, né, eu acho que não tem porque não pegar a oportunidade, eu tô super disposta. A gente viu a Priscila aí totalmente diferente, agora parece que vale tudo pela aparência, não é um caso da Priscila, né, agora ela tá sendo quem ela é de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.